Olá, as mulheres representam quase a metade da população que vive no campo e cada vez mais elas ocupam espaço. A presença feminina no programa de aquisição de alimentos, por exemplo, cresceu mais de 300% desde julho de 2003. A participação das mulheres no meio rural é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Carla Hora, diretora de políticas para as mulheres rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tudo bem, Carla? Muito obrigada por ter vindo. Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com você nesse debate. Bom, para a gente começar então, qual a importância das mulheres para o meio rural? Qual é o peso da força de trabalho delas? As mulheres são extremamente importantes no meio rural, Carla, porque elas desenvolvem atividades relacionadas à atividade produtiva. São elas as grandes responsáveis pelo plantio de alimentos, pelo cultivo com pequenos animais, pelo trato com pequenos animais e que garantem então a alimentação, a alimentação básica que vai para a mesa de todos os brasileiros e brasileiras. E quem é a mulher trabalhadora rural, né? Qual é o perfil dessas mulheres? São diferentes mulheres rurais. Elas são assentadas da reforma agrária, são ribeirinhas, pescadoras, mulheres da agricultura familiar, quilombolas. São mulheres que desempenham diferentes atividades produtivas, quer seja com artesanato, quer seja com atividades agrícolas, quer seja com trato com os animais. E muitas chefiam famílias, Carla? Muitas chefiam famílias. São mulheres, em grande parte delas, responsáveis pelas suas famílias. Bom, e o que o governo tem feito na prática para garantir a autonomia a essas mulheres? Então, desde 2003, o governo federal tem desempenhado, tem realizado uma série de políticas públicas para promover a autonomia econômica das mulheres. Entre elas, a oferta de uma assistência técnica, setorial, uma oferta de crédito específico para as mulheres, a ampliação da participação das mulheres nos compras públicas, como você mesmo falou, que aumentou recentemente. Então, são diferentes ações que garantem a autonomia econômica delas. Bom, no caso do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, foi um aumento de mais de 300% desde julho de 2003. O que isso representa para o governo? Isso representa a maior participação das mulheres nas políticas públicas, isso representa um resultado das nossas ações de assistência técnica e organização produtiva das mulheres rurais e representa mais alimentos na mesa dos brasileiros e brasileiras. Bom, vamos explicar um pouquinho como é que funciona o PAA? O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o governo faz aquisição de produtos da agricultura familiar. E pela Resolução 44 do Conselho, há um percentual de alimentos que deve ser adquirido, produzidos por mulheres ou por grupos de mulheres. Isso significa o reconhecimento desse trabalho delas no meio rural. Ou seja, a geração de emprego e renda no campo, né? Evita o êxodo rural, não é isso? E permite que as mulheres tenham uma renda capaz, então, de reproduzir as suas condições sociais nessa área. Bom, agora vamos falar de um outro programa, né? Como é que funciona o Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais? Esse programa é extremamente importante, Carla, porque através do PNDTR as mulheres conseguem acessar as políticas públicas. A gente sempre diz que o PNDTR é a porta de entrada das mulheres para as políticas, porque sem documento você não acessa absolutamente nada. Então, ter documento é o acesso para a cidadania. E o PNDTR faz justamente isso. Ele leva o serviço de documentação civis, básico, trabalhista e produtivo para as mulheres no campo. E nesse período, a gente tem uma ação extremamente importante, porque o PNDTR está inserido no programa Brasil Sem Miséria. E ele também desenvolve uma ação de busca ativa, que é cadastrando as mulheres extremamente pobres no Cade Único, para receber os serviços do governo federal. Bom, e a falta de documentos é um problema recorrente, né? Entre as mulheres que vivem no campo? Infelizmente, a falta de documentos realmente é um problema recorrente. Existia o imaginário da cultura, né? Na nossa sociedade, que o fato do homem ter documento, as mulheres não precisavam. Então, se o marido tivesse o CPF, tivesse o RG, as mulheres poderiam acender outros benefícios por meio dos documentos dos maridos. E não é verdade, todos e todas merecem acesso à cidadania e reconhecimento do seu papel na sociedade. Então, ter documento para as mulheres é fundamental para elas acessarem as políticas públicas e serem reconhecidas como cidadãs no Estado brasileiro. E como é que esse programa tem funcionado, né? Que balanço que a gente pode fazer dele? Esse programa, ele foi criado desde 2003 e nós temos exercido diferentes ações de mutirões mais próximos da sua comunidade, ou da comunidade dessas trabalhadoras, dessas mulheres rurais. Esse ano, nós vamos chegar a uma marca histórica que queremos comemorar com um grande ato festivo, que é um milhão de mulheres documentadas pelo PNDTR. PNDTR significa um milhão de mulheres acessando políticas públicas. Isso são mais de dois milhões de documentos emitidos, porque uma mulher pode tirar a DAP, tirar o RG, tirar o CPF, tirar o bloco de notas da produtora e ainda fazer o cadastramento no Cade Único. Agora, nesses mutirões, não é só mulher que é beneficiada, né? A família toda, né? Todos e todas podem ser beneficiados pelo PNDTR. Mas o PNDTR foca as mulheres, justamente por isso que eu estava lhe dizendo anteriormente. Elas são as que menos têm acesso à documentação básica. Então, fazer chegar a ela essa documentação significa reconhecer esse papel produtivo que a gente falava agora há pouco, delas como produtoras de alimento e fazer chegar a elas as políticas públicas. E como é que vocês escolhem os locais onde o mutirão vai atuar? Esses locais são escolhidos pelos comitês gestores dos estados. Cada estado tem um comitê gestor no qual participam representantes da sociedade civil e representantes do governo. E os municípios também, onde identificam demanda por documentação, pode solicitar a esse comitê gestor a inclusão de uma agenda de realização do mutirão no seu local. Então, quer dizer, é uma ação que tem um objetivo, mas que vários outros são alcançados também, né? Exatamente. A gente leva a documentação, leva a cidadania e leva também possibilidade de inclusão e desenvolvimento produtivo para as mulheres. E o programa já chegou no país inteiro? Tem alguma região que vocês pretendem focar mais? Como é que está esse balanço? O programa já chegou em mais de 4 mil municípios brasileiros. Esse ano, por exemplo, a nossa ação vai se estender por 1.050 municípios. E nós queremos chegar em todas as áreas. Nós temos um balanço de que há uma demanda mais elevada na região norte e nordeste, onde os mutirões são intensificados, mas todos os estados da federação recebem esse serviço. Nesse mês, por exemplo, que é o mês onde nós estamos, então, participando de diferentes jornadas do 8 de março, esse programa vai intensificar as suas ações de mutirão. Do dia 1º até o dia 31, a nossa meta era 120 mutirões, mas nós já recebemos informações que já estamos com 150 atividades agendadas em todo o país para fazer levar a documentação para as mulheres rurais. A prefeitura que tiver interesse em levar esse mutirão para a sua região, para a sua cidade também, pode entrar em contato com o Ministério? Funciona assim também? Funciona. A prefeitura que tiver interesse em não conseguir o contato com o Comitê Gestor Estadual, pode procurar programa-igualdade-arroba-mda.gov.br e solicitar o mutirão no seu município, que nós vamos fazer o encaminhamento para o planejamento e inserção desse município no próprio estado. Bom, ter documento, como você já disse, é a porta de entrada para as políticas públicas do governo federal. Eu queria saber por que as famílias chefiadas por mulheres têm a preferência na hora da titulação da terra? Por que vocês resolveram mudar as regras? Então, no acesso à reforma agrária, ter a terra é extremamente importante. Aliás, no trabalho produtivo, de uma forma geral, no meio rural. Ter acesso à terra é ter acesso ao recurso natural, aquele elemento onde a gente trabalha, onde a gente produz e onde a gente, então, tira a renda e sua condição financeira. Reconhecer as mulheres chefes de família como condição de produtoras e agricultoras no meio rural, como aquelas que sustentam a casa, como aquelas que produzem alimento, é extremamente importante para reconhecer tanto o papel dela quanto a capacidade dela de geração de renda e produção de alimento. Então, mudar o normativo ou dar preferência para essas mulheres no meio rural amplia a possibilidade de permanência delas na terra, de permanência delas no meio rural, contribuindo para minimizar a tendência de esvaziamento do campo pelas mulheres e, obviamente, buscando garantir melhor qualidade de vida para todos e todas no meio rural. E a mulher administra melhor? Vamos dizer que as mulheres fazem diferentes coisas, né? Acho que um tema extremamente importante é essa capacidade das mulheres de organizar o trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo. Mas é lógico, o trabalho reprodutivo, que é o trabalho dos cuidados domésticos e da casa, não pode ser só de responsabilidade das mulheres. É um trabalho que requer ser compartilhado e socializado na família e com a sociedade. Bom, o índice de mulheres donas da escritura da casa aumentou em quanto, para a gente ter uma ideia aí do impacto dessa medida? Então, essa medida, ela é extremamente revelador. Os dados de 2003 existentes no cadastro da reforma agrária indicavam que as mulheres chefes de família se representavam 13%. Com a medida efetivada e os instrumentos operacionalizados para garantir a presença da mulher chefe de família, nos revelaram que, em 2007, elas já alcançaram a margem de 24%. E ao reconhecer a importância delas como chefes, como mulheres, candidatas potenciais ao acesso à terra e ao instalar também, ao alterar os normativos, considerando o processo de titulação conjunto para homens e mulheres, em casos de casamento e união estável, permitiu que as mulheres atingissem a marca de 55% dos beneficiários e beneficiárias da reforma agrária em 2007. E o governo está satisfeito com esse número? Vocês querem ampliar? Não, nós temos um desafio longo ainda pela frente, né? Certamente esses números podem ser ainda maiores. Há uma ação intensiva de ampliar a participação das mulheres na reforma agrária, buscando integrar os acampamentos no Cade Único. E o Cade Único, os benefícios do programa Brasil Sem Miser, são efetivados no nome da mulher. Com isso, a gente espera ampliar o atendimento delas na reforma agrária e na agricultura familiar. Bem, Carla, não basta ter a terra, não basta ter a casa para morar, é preciso ter condições de progredir, né? Desenvolver o seu negócio, desenvolver sua terra, né? Então, o que vem sendo feito nesse sentido para garantir a qualificação da mulher trabalhadora rural? Você tocou num ponto central, Carla. Ter documento é o primeiro passo. Garantir os recursos produtivos é o segundo, no caso, a terra. É preciso fazer muito mais. Então, nós temos feito uma política de assistência técnica setorial, ou seja, direcionada especificamente para as mulheres que possam orientar e qualificar o trabalho produtivo delas. Essa assistência técnica no âmbito do Brasil Sem Miséria vai poder acessar um fomento produtivo. E esse fomento vai ajudar a qualificar e ampliar a produção das mulheres nessas áreas. Para além disso, o governo federal também oferta uma linha específica de crédito para a produção da agricultura familiar. No caso das mulheres, o Pronaf Mulher, que é um financiamento que possibilita a ampliação das suas atividades produtivas. No caso do treinamento, dessa qualificação, ela tem custo para a trabalhadora rural? Nós também ofertamos outros cursos em parceria com outros ministérios e outros programas, né? O Pronatec Campo, por exemplo, há uma oferta gradativa de diferentes cursos para a qualificação profissional das mulheres e da agricultura em geral no meio rural. Para além disso, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente tem o Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais, onde a gente articula diferentes parceiros para a execução de projetos de qualificação, orientação e gestão da produção das mulheres. Carla, ao dar condições para a mulher se desenvolver no campo, crescer, progredir, enfim, qual o impacto disso para a economia e também para a sociedade? Apoiar a produção das mulheres significa maior produção de alimentos, significa produzir alimentos de forma sustentável, significa o manejo adequado dos recursos naturais, significa a oferta adequada no local das pessoas de alimentação básica. E isso para a sociedade é fundamental. Para além disso, é o reconhecimento histórico do papel das mulheres no campo. Ao apoiar as mulheres, a gente apoia novas construções, novas relações de igualdade entre homens e mulheres no desenvolvimento do Brasil e do Brasil rural. Esse olhar veio para ficar? Esse olhar veio para ficar e para ser ampliado. Uma relação cada vez mais saudável e compartilhada entre campo e cidade, né? O campo produzindo e com as mulheres produzindo e a cidade se alimentando e participando dessa construção conjunta. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carla. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.